5 catleias pra você presentear neste Natal. Seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou a Larissa aqui do Orquidário Campo das Orquídeas e hoje eu vou mostrar pra vocês 5 sugestões de catleias que eu acho muito bonitas que eu ficaria muito feliz se ganhasse de presente neste Natal. Somos um orquidário online situado em Guararema, São Paulo e enviamos para todo o Brasil através do nosso site www.campodasorquídeas.com.br e também realizamos as vendas pelo WhatsApp. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Bom, eu vou mostrar pra vocês as flores, mas o que a gente vende são os vegetais, pessoal. Porque as flores e os botões não chegam inteiros na caixa. Então a gente não consegue enviar uma planta florida pra você. A gente envia, então, o vegetal, você cultivando, ela dá flor aí na sua caixa. Vamos lá? Essa primeira aqui que eu vou mostrar pra vocês é a catleia. Sai em USA. Olha que linda. Eu considero ela uma sugestão por conta desse labelo diferente que ela tem, ó. Ele forma como se fosse uma borboleta, né? Muito bonito. Então é por isso que eu gosto tanto dela e ficaria muito feliz se alguém me presenteasse. Por isso eu indico a vocês também a presentear a si mesmos, né? Ou uma pessoa que você ama muito com essa linda orquídea. Esse é o vegetal que vai pra vocês, ó. Está disponível lá no nosso site por R$ 65,90. Mais uma aqui que eu gosto muito dela pela cor. Eu acho a cor dela muito bonita. Que é a Catless Zucicolossus. Ela é muito linda, gente. Ela tem esse som, esse tom, né, de... Um tom rosa, um puxado por um vermelho, né? Eu não sei bem dizer qual o nome dessa cor exatamente. Mas eu acho ela muito bonita. Um tom muito, muito lindo. E são flores lindas, né? Dá um cacho com várias flores. É muito bonito. Ele vai pra você, esse vegetal, no vaso sofisticado. Então você não vai precisar se preocupar com o plantio. Ele já vai nesse vasinho vazado, ó. Um monte de raizinha nascendo aqui. Olha que lindo. Olha que monte de raiz. Que lindo que ela tá. Já vai assim pra vocês, ó. Neste vaso sofisticado. Disponível lá no nosso site também. Vamos ter uma pintadinha. Que é um cruzamento. Eu achei ela muito bonita, gente. Olha essa flor que linda. E esse é um cruzamento de brabante com cruzeiro do sul. Catlé brabante cruzada com catlé cruzeiro do sul. Deu essas flores rosas muito bonitas. O vegetal que vai pra vocês é assim, ó. Ela é bifolhada, né? Nessas novas brotações vem a floração. Olha que linda. Muito linda, gente. E o valor dela é R$ 83,90. Vamos ter a Yamanashi. Eu considero ela uma das flores lindas pra você presentear. Por conta do tamanho da flor, ó. São flores bem grandes. Ela dá muitas flores muito bonitas, gente. E esse aqui é o vegetal que vai pra vocês, ó. Que é enviado pra vocês. O valor dele R$ 65,90. Muito linda também. E por último, eu deixei aqui a nossa Rodrigo Suzuki laranja. Maravilhosa. Que vai este vegetal aqui pra vocês, ó. Que vegetal lindo, ó. Bem grande. Muito bonito. Bem formado. Também R$ 65,90. Então, essas nasções que eu considero uma sugestão de presente. É claro que lá no site tem muitas pra você se apaixonar. Não dá pra mostrar tudo no vídeo. Tem muitas, muitas, muitas. E eu deixei o melhor pro final, pessoal. Que são os brindes e o sorteio que a gente vai ter agora no final do ano. Vem comigo pra te mostrar. Todas as compras feitas até 20 de dezembro vão ganhar presentes. Olha que maravilha. Especial de Natal tem presente para os nossos clientes. Então, as compras de R$ 100, né. Acima de R$ 100, vai ganhar este presente aqui, ó. Uma muda de Catleia. Sortida. Depois, acima de R$ 200, ao invés de você ganhar uma muda, você vai ganhar uma pré-adulta. Que é uma Remo Prado Crown. Você vai ganhar esta aqui de presente de Natal pra você. Todas as compras acima de R$ 200 no nosso site. E depois... Acima de R$ 300, ao invés de você ganhar uma pré-adulta, você vai ganhar uma Catleia espécie em idade de floração. Que é esta aqui, Catleia Leopold Marisqueira. Olha que linda que ela é. Então, são estes os presentes para os nossos clientes. Presente especial de Natal. E as compras feitas este fim de semana concorrem a um sorteio que vai ser realizado na live de terça-feira, desta linda purpurata aqui. Terça-feira, 14 de dezembro, teremos uma live ao vivo no YouTube e no Facebook, às 4h30 da tarde. E a gente vai sortear esta orquídea aqui, pessoal. Dia 14 de dezembro é aniversário do meu pai, né? O nosso fundador. E ele está sorteando pra vocês uma matriz dele, que é um cruzamento de Laelia purpurata mandayana com Laelia purpurata russeliana. Olha que lindo. Então, você vai ganhar. E um de vocês vai ganhar no sorteio. Todos os clientes que fizerem compras este final de semana vão estar concorrendo pra ganhar este presentão aqui. Então, este foi o vídeo de hoje. Espero você e o seu pedido lá no nosso site. Qualquer dúvida, eu vou deixar o WhatsApp aqui pra vocês. Pode fazer o pedido por lá também. Pra fazer o pedido por lá, funciona da seguinte forma. Você manda foto pra gente dos itens que você deseja ou pode escrever numa lista e manda foto pra gente. E o seu CEP. Aí a gente já faz o cálculo pra vocês, já mostra o frete direitinho. Algumas regiões tem frete grátis, tá, pessoal? Estado de São Paulo, acima de R$150,00. Minas Gerais e Rio de Janeiro, acima de R$180,00. Paraná e Santa Catarina, acima de R$200,00. Goiás e Distrito Federal, acima de R$300,00. E a região metropolitana de Salvador, na Bahia. E a região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, acima de R$200,00 em compras. Também tem o frete grátis. E tem o sistema de pontos também, que a cada R$10,00 em compras você ganha um ponto pra ir resgatando depois. E o sorteio e os brindes especiais de fim de ano. Então, muitos benefícios pra você adquirir as suas orquídeas com a gente nesse especial de fim de ano. A gente tá enviando todas as orquídeas normalmente, não vai ter o recesso de fim de ano. Então, você pode garantir as suas lindas orquídeas. Deixe seu like e até o próximo vídeo.